E vamos trazer o Daniel. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Opa, tudo bem? Tranquilo, estão me ouvindo? Estão, estão. Estão tudo certo. E aí, como estão as coisas? Cara, tranquilo, né? Aqui, pelo menos em Maceió, a pandemia está começando a ficar mais tranquila, uma zona azul para verde. Então, assim, está bem mais. Os casos estão decaindo, né? A curva. Bacana. Então, assim, com relação a isso, está bem tranquilo. No Mace, está tudo de boa. Cafézinho. E você vai fazer essa palestra na DebConf, só que em inglês também, né? É, meio que eu traduzi essa palestra, porque, na verdade, essa palestra, ela meio que é engraçada. Eu comecei para uma Lighting Talk da minha conta, e, enfim, depois a gente conversa sobre isso, né? E nisso, essa Lighting Talk meio que ficou, meio que sem ter feito, sem ter sido realizada, né? Ser apresentada. E meio que eu utilizei, reutilizei para, como se fosse uma palestra curta, né? Inclusive, é bem curta. Mas eu acabei lançando lá para o Deb & Day, que seria lá na DebConf, né? Acabou sendo cancelada e aproveitei para aqui. Como já tinha enviado para lá, eu só fiz para chamar em inglês e submeti, né? Então, inclusive, já gravei o vídeo, já mandei para lá. Mesmo com o meu inglês meio macarrônico, mas... Tamo junto, tamo junto, então. Quero que seja entendível lá para a galera. Muito massa. Vamos ter um spoiler da palestra, só que em português aqui, ó. É, exatamente isso, né? Aqui, talvez, eu possa mostrar um pouquinho mais, né? Inclusive, do meu ambiente. Coisa que eu não fiz lá, quando eu gravei, no caso, ontem. Se der tempo, eu ainda gravo mais alguma coisinha e submeto, mas eu não sei se vai dar tempo, porque até dia 16, se eu não me engano, para enviar. Que é hoje, né? No caso. Então, eu acho que vai ficar aquele vídeo mesmo. Ficou um pouquinho mais curto. Nesse daqui, eu vou estender um pouquinho mais. E, claro, respeitando o horário que foi estabelecido. Beleza. Beleza. Vamos, então, liberar o SEI para falar com o pessoal aí. E, qualquer coisa, nós estamos nos bastidores aqui. Beleza. Pronto, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, certo? Eu vou me apresentar no próximo slide. Eu vou falar um pouquinho sobre essa opção, né? Chamada Debian Expert Instal, que tem disponível na instalação do Debian, né? Claro, isso depende se você for fazer uma instalação nova, ou, de repente, sei lá, é um usuário que está começando a usar Debian e quer fazer uma instalação um pouquinho diferente, vamos dizer assim. Claro, se você já tem um sistema já instalado, o ideal, inclusive, foi a palestra, uma ótima palestra, inclusive, do Cretil, que mostrou como fazer o transplante de sistemas Debian. Então, assim, é uma ótima saída para quem já tem um sistema e quer fazer backup, ou, de repente, meiji para uma nova plataforma. Mas essa ideia aqui é quando você, porventura, por qualquer circunstância, você quer fazer uma nova instalação ou vai fazer a primeira instalação realmente, certo? Então, o intuito dessa palestra é falar sobre esse modo que eu não sei se muita gente utiliza esse modo. Eu meio que comecei a já fazer a instalação com esse tipo, né? O Debian Expert Instal, meio que pelo modo como eu gosto de manter o meu desktop, né? O meu computador. Eu sou meio que minimalista, então, eu gosto de saber exatamente o que tem instalado e removo tudo que eu não utilizo. Então, eu sou bem chatinho com relação a isso. Por exemplo, eu desativo todos os serviços que eu não vou utilizar. Por exemplo, sei lá, eu uso muito Docker para trabalhar. Eu sou dev, né? Então, mas nem todas as vezes eu ligo o computador para programar, por exemplo. Às vezes, sei lá, eu vou ligar para jogar e tem o serviço do Docker lá rodando em BackGuard, mesmo que esteja consumindo pouco RAM, mesmo com um computador bom. Para mim, isso meio que me incomoda. Então, eu desativo todos os serviços desnecessários e somente quando eu quero, eu ativo quando eu vou utilizar, certo? Então, eu vou falar um pouquinho disso lá no final, mas a ideia é falar sobre esse modo. Inclusive, eu vou pular algumas partes, certo? Da instalação, que é padrão em toda a instalação do Debian, certo? Desde a instalação padrão, tradicional, não automática, claro. Então, eu só coloquei alguns pontos relevantes que eu achei interessante comentar. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, certo? Meu nome é Daniel Pimentel. Eu tenho meio que o nick aí, D4N1, né? Que é meio que o Dan e o Nick. Eu sou mestre em computação e informática. Enfim, fiz especialização de gerenciamento, graduação em análise de desenvolvimento de sistemas, técnico de informática. Foi basicamente quando eu comecei a programar realmente. Foi quando eu tive o primeiro contato com o Debian lá, nos meados de 2000, 99 e 2000. Então, foi meu primeiro contato e, por incrível que pareça, foi com o Debian. Tinha um professor, na verdade, do monitor, que usava a Debian e meio que eu sempre fui meio aficionado para essa telinha preta e, a partir daí, eu comecei a utilizar isso. Tenho certificação de PI, certo? Mas já estava, inclusive, vencendo. Mas, para mim, foi bom para ter conhecimento e mérito próprio, inclusive. Sou desenvolvedor atualmente, também já fui professor, sou guitarrista nas vagas, motociclista, tenho um motociclista, inclusive, e sou geek, né? Então, para ver. Então, esse sou, basicamente, eu, certo? No final, eu coloco o meu site, que tem algumas informações para algumas poucas redes sociais que eu tenho. A única que eu tenho, até então, é Twitter e uso o Telegram, por exemplo, mas as outras eu meio que sou antissocial em outros aspectos. Talvez privacidade, anonimato, coisa do tipo. Certo? Qual a motivação dessa palestra? O primeiro motivo que, para mim, foi relevante, certo? Foi fazer uma extração mínima, certo? Ter o mínimo possível do que eu quero. Até porque, por exemplo, eu sempre, eu nunca gostei, até que eu já utilizei o Gnome, por exemplo, Gnome 2, um tempo, o Gnome 3 usei até um tempo, mas meio que me incomoda um pouco para mim, certo? É um ótimo desktop, mas, por exemplo, tem uma porrada de coisa que eu não utilizo, né? Então, tem muita coisa de necessário, às vezes, para atualizar, tem que baixar vários pacotes, enfim, mesmo sendo binários e com a velocidade de conexão que nós temos hoje e plataformas robustas, para mim, meio que me incomodava. Até porque, quando eu comecei lá, meados de 2000, né? Eu era praticamente adolescente, não tinha tanto recurso, né? Você tinha máquinas com poucos recursos e você tinha que economizar recursos. E meio que isso ficou para mim até os dias de hoje, certo? Então, eu sempre gosto de fazer a instalação mínima. E, por exemplo, na instalação padrão do Debian, ele não tem, por exemplo, desktop que eu utilizo, que é o Alignment. Atualmente, durante muito tempo também já utilizei, já migrei para outros, né? Tile Manager da vida, Windows Manager. Já usei desktop completo, nunca gostei de KDE, mesmo tentando uma vez, mas, enfim, eu acho muito pesado, tem muito recurso que eu não utilizo. Mas, claro, não desmerecendo o projeto, certo? São ótimos desktop, para muita gente é legal, dá para fazer muita coisa com ele, mas eu sempre fui meio chatinho com relação a instalar coisas que eu não vou utilizar. Então, eu sempre quis fazer a instalação mínima, do mínimo possível que eu possa ter e depois eu vou customizando. Então, essa foi a minha primeira motivação. A segunda é tempo, certo? Então, se eu instalar uma porrada de software que, porventura, depois da instalação, né? Após uma pós-instalação, eu vou remover, eu só estou gastando tempo, né? Porque eu vou baixar um monte de software necessário e depois eu vou remover. Então, isso para mim também foi um outro fator. Controle, eu, particularmente, eu gosto de saber exatamente por quê, quais softwares estão instalados no meu computador. Então, sempre eu, sei lá, dou um apt, list, por exemplo, menos menos install, para saber quais são os pacotes instalados na minha distribuição. Por exemplo, eu uso o VIN, mas eu não uso o VIN TIN, que vem com a instalação do Debian padrão. Então, eu removo o VIN Tiny ou Tiny e deixo só o VIN, certo? Hoje eu uso o NeoVin. Mas, por exemplo, todos os softwares desnecessários que, porventura, eu não utilizo. Eu removo o Nano, por exemplo. Se eu já tenho um editor, para que eu tenha uma porrada de editores? Então, eu só deixo exatamente o que... O Max, inclusive, colocou aí um comentário, né? Que ele estudou junto com a gente, comigo, né? No CFET, o Max, conheço. E aí, Max? Show. Então, assim, controle é outra coisa que me motivou a fazer essa palestra. E um outro, customização, né? Então, assim, inclusive, como o Wellington já comentou aí, certo? A proposta é justamente essa, fazer um sistema instinto. Um sistema com o mínimo viável, com o menor tempo possível, e depois eu vou customizando, certo? Só que no Expert Installer, nesse modo, eu consigo já customizar algumas coisas. Por exemplo, eu uso o SID. Eu não faço isso já na instalação, né? Isso é basicamente uma pós-instalação. Mas se eu quisesse, eu já poderia mudar, inclusive, o repositório, fazer o update já do SID e fazer a instalação já com o SID, certo? Em vez de baixar, por exemplo, o Buster, né? O stable atual, que é o padrão da instalação no Débio, e depois mudar para o SID. Eu geralmente deixo para fazer uma pós-instalação, até porque eu vou fazer várias customizações no meu desktop. Então, esses são basicamente os pilares de motivações que eu tive para fazer essa pequena e curta palestra. Se tiverem perguntas, certo? Podem mandar aí no chat, eu vou tentar responder, sempre que possível, e no finalzinho, eu vou ter um tempo específico só para responder perguntas e debates. A ideia é realmente ser um debate, né? E não só eu ficar falando aqui, certo? Então, como eu tinha falado, eu não coloquei um vídeo, até porque tem uma porrada de vídeo aí no YouTube e em várias outras mídias aí. Então, eu não quis fazer, gravar um videozinho. Então, eu fiz uma instalação mínima, certo? Inclusive, uma VM, e fui tirando os sprints, uns screenshots da Removente, e coloquei basicamente o que eu achei interessante para essa palestra, certo? Então, logo no reboot, do Debian Buster, você tem algumas opções. Então, por exemplo, para acessar o Expert Install, você tem essa opção, o Bad Vendee Options, que basicamente, se você escolher essa opção, você vai ter justamente a opção do Expert Install, certo? Esse modo, tem um modo de recuperar a instalação automática, que eu não recomendo, e o Graphic Expert Install, que é basicamente a mesma coisa do Expert Install, só que com o módulo gráfico, habilitando o teclado, o mouse, enfim, alguns recursos gráficos. Eu, particularmente, até porque, como eu falei, quando eu comecei lá, não tinha pouquíssimo recurso, eu me acostumei a usar o módulo, entre aspas, o Shell Mode, a interface CLI, e não a GUI, então, eu sempre utilizo o Expert Install, certo? Tá, eu vou, inclusive, mostrar mais à frente nos slides, tem uma opção que, somente nesse modo, no Expert Install, disponibiliza, certo? Que é algo bem específico, que também, para mim, é relevante, certo? Para algumas pessoas, talvez isso seja bem bobagem, mas, como eu gosto de ter um sistema enxuto, certo? Até porque eu, inclusive, quando usava a Debian, tive, assim como qualquer usuário, né, desenvolvedor até, começa a testar vários sabores, né, de distribuições no Linux, então, inclusive, já fui para a BSD, OpenBSD, FreeBSD, várias versões, né, Slackware, Debian, enfim, Gentoo, Art Linux, e, quando você começa a ter esse, vamos dizer assim, esses contatos, né, você começa a pegar, vamos dizer, algumas, algumas ideias, certo? De outros sistemas que focam em simplicidade, né? Então, basicamente, você escolhendo esse modo, o Expert Install, nessa telinha, você vai para essa próxima tela, que é a tela principal, certo? Então, a tela principal, eu não vou colocar aqui passo a passo, porque é meio que irrelevante, certo? Mas, é o padrão que nós temos, que é escolher a linguagem, o fuso horário, se estiver fazendo a instalação, hoje em dia, meio que não existe no SD-ROM, mas, geralmente, pendrive, enfim, você faz a configuração padrão aqui, certo? É só seguir o passo a passo do Debian, que, inclusive, o instalador do Debian é bem intuitivo, certo? É bem simples, ele é basicamente um next-next install da vida. Nessa telinha aqui, eu também coloquei, não é tanto relevante, mas é algo que eu gosto de frisar, que basicamente todos os meus discos, certo? De instalação, seja um SSD ou um disco padrão, exata, eu sempre criptografo, sempre. Por questão de segurança, certo? De privacidade também. E outra coisa que eu habito sempre, é o LVM, que, uma vez ou outra, às vezes, eu preciso redimensionar uma partição, então, o LVM me dá essa possibilidade, esse recurso a mais, então, eu sempre criptografo o meu HD e sempre utilizo esse tipo de, vamos dizer assim, de particionamento, de aspas, né? Então, isso daqui não faz, na instalação padrão do Debian, você tem essa telinha também, mas eu quis frisar, porque justamente eu estou mostrando também um pouquinho do meu ambiente, né? Do meu environment. Na próxima tela, certo? Já falando basicamente da parte de partição, que eu não vou abordar aqui, justamente porque, enfim, cada plataforma, cada pessoa tem uma forma de separar as partições, Partição única, separa home, TMP, entre outros. Essa parte aqui do install, para instalar o sistema base, certo? Então, nessa opção, vocês lendo, nessa opção, você vai para essa telinha, que somente tem essa ajustamento à tela que eu queria falar, que somente essa tela aparece, certo? Quando você habilita o expert install, ou o graphic expert install, certo? Que é uma telinha bem interessante, certo? Que é outra coisa que, meio que me incomoda, até porque, como eu falei, eu venho de um tempo que recurso, importa, e para mim, recurso importa, certo? Até porque, se você tiver um driver, por exemplo, que você não está utilizando, tem uma brecha de segurança, você não tem uma mania, entre aspas, de estar atualizando o sistema, certo? Esse driver pode ter uma brecha de segurança para você. Então, para mim, não faz sentido você ter, sei lá, eu tenho um driver Intel, por exemplo, e eu vou instalar um drive da AMD, da Nvidia, certo? Então, essa opção aqui só existe no expert install, até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, e de repente, em outro modo, pelo menos nas instalações que eu já fiz no dev, eu só consegui encontrar essa telinha aqui, no expert install, que é justamente, tem duas opções, certo? A generic, que é basicamente o padrão, quando você faz uma instalação do Debian, uma instalação automatizada, uma instalação padrão, que ele inclui todos os drivers disponíveis, justamente porque a ideia é que a instalação consiga rodar e funcionar em diversas plataformas diferentes, né? Então, você tem um servidor, um desktop, um notebook, um PC mesmo, com vários tipos de hardware diferentes, certo? E aí, o Debian, até por tentar manter uma inclusão, dentro dos dispositivos, ele está a todos os tipos de drivers genéricos, certo? Aí você pode falar, tá, beleza, mas o kernel Linux, ele é monolítico, ou seja, ele é como se fosse, vou falar bem, de forma bem grotesca, é como se fosse uma função única, que tem várias, variáveis globais, entre aspas, certo? está tudo num bolo só, isso é basicamente uma ideia de kernels monolíticos, e você tem um microcernio, Por exemplo, o Minix é um microcernio, o Mark, o Gnark, ou Max 64, um microcernio, que basicamente você tem pedacinhos de serviços que se interconectam, certo? através de processos. O Linux é meio termo, é meio híbrido, ele é considerado monolítico, mas ele tem uma ideia de microcernio, justamente, que você consegue fazer load e unload dos módulos, você, então, o drive genérico, no fim das contas, o kernel Linux, ele vai deixar só load do que você está utilizando, e vai descarregar todos os outros módulos, certo? Então, isso, para a questão, sei lá, de boot, ou coisa do tipo, não vai influenciar tanto, mas você vai ter uma porrada de drivers que você não usa, que você, que não tem nada para a sua arquitetura, e você está instalado, e quando você fizer um update, um upgrade, ou este upgrade da vida, ele vai atualizar esses pacotes, se tiver algum tipo de atualização, então, eu gosto dessa opção, desse generic, certo? E, eu sempre utilizo essa opção que está marcada, que é o target, que é justamente, uma, o instalação do sistema básico, né, do Debian, apenas com drivers que você necessita, certo? Então, eu, quando eu comecei a fazer a instalação, de distribuições de Windows, eu, como tinha pouco recurso, e era meio complicado, né, os drivers genéricos, não funcionavam tão bem, como funciona hoje, então, você tinha que, sair, verificando o tipo de hardware, dando um LSPCI da vida, um LSUSB, verificando, o tipo, então, eu comecei, inclusive, compilando o Kernel, hoje, praticamente, eu não faço isso, só em casos muito, muito específicos, mas, era, tipo, era uma lei, era obrigatório, você compilar a Kernel, para ter um sistema um pouquinho, mais, esperto, né, mais, mais ágil, então, assim, essa ideia também, meio que, eu continuo com essa ideia também, apesar que eu não, praticamente, não compilo o Kernel, hoje em dia, mas, esse módulo Tag, até, que é bem interessante, porque ele só instala, drive certo, e deve fazer isso tudo automatizado, então, você não precisa só estar verificando o tipo de hardware, o próprio Debe, ele vai rodar com os scripts específicos, e vai verificar, está usando Intel, está usando, está usando, tal dispositivo de Wi-Fi, enfim, vai verificar o teu hardware, e vai instalar somente os módulos específicos do teu computador, certo, claro, pode ter algum módulo que, porventura, ele consiga detectar, e você tem que instalar, numa pós-instalação, mas, a maioria dos drivers, padrões, ele consegue detectar, instalar, então, assim, eu sempre gosto de utilizar, essa opção, justamente, porque, ela só vai instalar, o que eu realmente utilizo, certo, então, já nesse modo, eu já consigo, na instalação, deixar o meu sistema mais enxuto, certo, com relação, por exemplo, drivers, então, eu sempre utilizo, essa opção, e só existe essa opção, até onde eu sei, no Expert Install, certo, após isso, nessa próxima telinha, como eu tinha falado, eu uso Gnome, eu uso Cinema, Mate, ou qualquer outra, outro desktop, ou Tiling Manager da vida, o Debian, por padrão, ele não tem, por exemplo, o Alignment, que é o desktop que eu uso, então, eu, basicamente, faço uma pós-instalação, depois, do Alignment, então, dessa telinha aqui, da seleção de software, eu só marco, a parte de instalação do sistema padrão, do Debian, certo, e desmarco todas as outras, inclusive, desmarco até um servidor de impressora, porque, eu, praticamente, eu nem tenho impressora, certo, hoje em dia, hoje, meio que a cultura, hoje, é bem digital, claro, às vezes, é necessário, mais, eu não tenho, eu não quero fazer um servidor de impressão, então, para que eu vou deixar o Cups, lá, rodando da vida, certo, instalado, inclusive, então, eu removo tudo que eu não preciso, deixo só o mínimo possível, então, marcando essa opção aqui, você vai ter só a instalação mínima do Debian, inclusive, a instalação vai ser muito, muito rápida, porque ele só vai baixar a kernel e alguns utilitários da APT, fazer a configuração dos sócios do APT, e algumas pequenas ferramentas que o Debian utiliza por padrão, certo, um editor mínimo, que vai vir nano e o Vini e Tiny, então, eu sempre marco essa opção, e, porventura, eu pulei, certo, toda essa parte de Grub e tal, porque eu faço customização do Grub, incluído depois, mas, eu não quis abordar aqui, porque é o padrão, certo, hoje em dia, a instalação do Debian está bem automazada, na verdade, sempre foi, então, eu não coloquei aqui no slide, e finalizei já aqui a instalação, certo, então, basicamente, a seja do bolo entre aspas, desse modo, é essa telinha aqui, certo, você instalar somente drivers específicos da tua distribuição, e também, você conseguir, isso daqui também tem na instalação padrão, para você escolher os softwares, mas, eu já desmarco tudo, o que eu não vou utilizar, então, feito isso, basicamente, eu fiz a minha instalação, utilizando o Expert, install mode, que, teve uma pergunta aqui do Felipe, reiniciando o browser para diminuir RAM, legal também, enfim, certo, então, eu não entendi, Felipe, mas, depois no final a gente comenta, feito isso, certo, eu termino a instalação, e, porventura, eu, eu vou para o pós-instalação, certo, aí sim, eu, basicamente, mudo, né, de buster para CID, de stable para unstable, eu sempre utilizei CID, certo, claro, eu não utilizo em servidores, né, eu sou desenvolvedor, mas eu tenho meio que um pé na, na parte de DevOps, e, às vezes, eu configuro alguns servidores, eu sempre uso, claro, o stable, em servidores, até por questão de segurança, né, mas, no meu ambiente de desenvolvimento, né, no meu, no meus computadores pessoais, eu sempre utilizo CID, certo, para mim, é, mesmo sendo uma versão, é, classificada pela comunidade Debian, como instável, para mim, é muito mais estável do que vários outros sistemas, aí, certo, então, eu sempre utilizo CID, Shell, por exemplo, eu não uso, eu não uso, atualmente, né, o Bash, eu já usei por muito tempo, depois eu migrei para o, para o ZSH, e hoje eu utilizo o FISH, FISH Shell, certo, é, então, já em cara, eu vou lá, na configuração do meu usuário, mudo o Shell do meu usuário, para o FISH, claro, faço a instalação dele primeiro, do FISH Shell, é, e, basicamente, altero para o meu usuário, o desktop, né, por dentro, faço a instalação do E-Line, Terminology, e alguns outros recursos que vou utilizar, Firefox, entre outros, e, começo a instalar, instalar alguns softwares que eu preciso, certo, o E-Line, para mim, é bem legal, por quê? O E-Line é um projeto bem antigo, certo, hoje em dia, inclusive, a Samsung tem uma parceria com, com o Tizen, né, que é uma proposta para, para devices aí da Samsung, né, várias TVs ou estão utilizando o Linux com o Tizen, e o Tizen, inclusive, usa a biblioteca do E-Line, né, a EFL, então, é, é um projeto bem, é feito em C, basicamente, mas ele é um desktop completo, ele não é só um Windows Manager, certo? Então, ele é um desktop completo, que tem a opção de Tyler Manager, ou desktop, ou desktop tradicionais, é, mas ele, inclusive, eu já fiz alguns testes, certo, com alguns Windows Manager, com relação ao consumo de RAM, e, praticamente, o E-Line, mesmo que seja um desktop completo, com terminal, com gerenciador de arquivo, entre outros, é, ele consegue disponibilizar vários recursos de um desktop completo, certo? Então, eu fui verificar, por exemplo, o consumo de RAM, ele consome mais ou menos 128, mega, certo? Para executar ele o padrão, inclusive, é menos do que algum Style Manager, certo? Que eu comparei, e, enfim, instala os outros softwares, que, porventura, eu preciso. Eu coloquei aqui, basicamente, um screenshot, então, eu gosto de simplicidade, então, aqui, basicamente, como vocês podem ver, tá utilizando elabit com... Opa! Três minutinhos aí, para encerrar. Pronto, eu vou correr. Inclusive, o que eu faço, eu uso o System CTL, né, Blame, basicamente, para verificar quais são os processos que estão consumindo mais RAM, e, inclusive, quando o estado, sei lá, o estado docker, porventura, ele fica enabled, fica habilitado, eu faço um disable dele com o System CTL, certo? Para ele não inicializar no meu boot. Então, eu só deixo o Wi-Fi, quando eu faço o boot, ou seja, o mínimo possível que eu preciso para o meu sistema. A partir que eu ligo o meu computador, aí sim, dependendo do que eu for fazer, se eu for desenvolver, aí porventura eu vou dar um System CTL Startup da vida, se eu for, sei lá, jogar, eu vou habilitar o Bumblebee, ou qualquer outra coisa, certo? Então, esse é basicamente o meu ambiente, eu queria mostrar algumas coisas de Shell aqui, mas como o tempo está bem curto, eu vou pular, certo? Então, essas são algumas vantagens, que é basicamente a minha motivação, né? O mínimo possível, o mínimo tempo de instalação, controle total do que eu estou instalando, inclusive eu vou removendo depois alguns pacotes que o Debian instala para o padrão que eu não uso, como Nano, Vinitine, entre outros, customização, entre outros. Basicamente a referência aí foi da documentação do Debian e minha experiência enquanto desenvolvedor e usuário, enfim, e é isso, certo? Esse é o meu site, dequatranil.org, qualquer coisa eu tenho lá meus contatos, alguns projetos, inclusive essa palestra está lá no GitLab, eu sempre disponibilizo todas as minhas palestras. Pronto, pessoal, então, acho que é isso, para também não estourar o tempo do próprio palestrante. O Samuel fez um comentário que fazer até o sistema mínimo não tem bronco, na minha opinião, Daniel. O que sinto falta seria uma documentação que orientasse as configurações necessárias entre as várias opções de pacotes. Cara, eu acho que depende muito do que a tua proposta de instalação, por exemplo, se tu usa o Gnome, cara, então, não faz tanto, você pode utilizar o Expert Instal, por exemplo, para remover os drives genéricos, mas marca lá a opção do Gnome com o Debian, porque já está tudo bem integrado, se está utilizando KDE, marca também, mas se tu usa um desktop diferente, um ambiente um pouquinho diferente, então, eu acho que é interessante você usar o Expert Instal, para justamente já mudar o que é que você vai usar, e, porventura, na pós-instalação, fazer um teto fino da tua instalação, no teu sistema, no teu ambiente. Legal. Daniel, obrigadão pela contribuição novamente. Valeu, pessoal. Muito bom. Vamos estar assistindo a tua palestra daqui a um dia lá na... Bom, também. Beleza, obrigado aí pela... Obrigado, pessoal. Feliz aniversário aí, Debian, e obrigado aí, pessoal, pela oportunidade, e pela iniciativa aí, junto à comunidade Debian Brasil. Valeu. Até mais. Valeu.